Ter uma empresa para chamar de sua ou ganhar um dinheirinho extra é pensando nisso que muitas pessoas decidem empreender e pesquisas mostram que nos últimos anos os brechós tem sido uma boa alternativa aqui no interior do estado Preços acessíveis e peças de qualidade estes são os principais atrativos que trazem Carla com frequência a este brechó Muitas vezes ela até separa para mim e fala Carla chegou coisa linda, nova Então até por esse lado e pelo lado financeiro porque hoje não está fácil O número de brechós tem crescido principalmente nas cidades do interior do estado de São Paulo Aqui no SEBRAE eles já constataram esta realidade que em sua absoluta maioria é composta por mulheres Para o consultor o segredo do sucesso é o planejamento organização e cuidado na manutenção do negócio Ela deve fazer um plano de negócio, fazer todas as projeções financeiras Estudar bem o mercado que ela vai atuar Estudar muito bem qual é o ponto que ela vai instalar essa loja porque tem que ter sintonia com o mercado que ela quer atingir Vários foram os fatores que influenciaram nesse aumento do número de brechós pelo país Um deles a crise econômica que forçou muitas pessoas a buscarem alternativas Para complementar a renda familiar Foi o que aconteceu com a Mônica Desempregada e o marido em uma situação de instabilidade financeira Ela decidiu começar o próprio negócio na garagem de casa Deu tão certo que hoje ela colhe os frutos do investimento que fez em trabalho e dedicação Eu comecei com uma ideia para um complemento da renda E hoje ele é a renda principal da casa O que seria antes um plano B, hoje é o plano A Fernanda também não se arrepende da escolha que fez Diz que foi a própria vontade de comprar em locais como este Que ajudou a correr atrás para abrir o brechó Muita gente fala que só compra agora em brechó Que deixou de ir nas lojas porque realmente o que ela comprava em uma ou duas peças Nas lojas ela sai com a sacola muito cheia daqui Na loja hoje ela comercializa itens de marcas conhecidas Entre bolsas, roupas e calçados E tem uma grande procura Pessoas como Mariana Que cada vez mais vão em busca de brechós Para encontrar não só preços mais acessíveis Mas peças exclusivas para turbinar o guarda roupas Você encontra muito mais roupas estilosas em brechó Do que em lojas em roupas diferentes Você cria o seu estilo aqui na verdade